E aí pessoal do canal The News King House, professor Clóvis aqui, nós estamos dando cobertura ao Abala Navegantes e essa noite tivemos o prazer de ter aqui o Júnior e o Matheus, uma dupla sertaneja da geração moderna lá de Guarapuava e com um detalhe tremendo, uma incrível fusão de ritmos. Me diga uma coisa, o sertanejo em geral, está misturando os ritmos, não é? Com certeza, o sertanejo hoje misturou bastante ritmo, que nem a gente tem agora o regga-tom. O regga-tom, vai mostrar já o que é o regga-tom. A vaneira, que é uma batida meio gaúcha, o pessoal trouxe para o sertanejo. Trouxe para o sertanejo, a rocha, vocês estão com a rocha também? A batiata, mas meu Deus, não é música evangélica, não é só foi na cruz, era para cristão, mas tem também para adorar a Deus com alegria. Tem todo um pouco, então tá, mostra um pedacinho do regga-tom então para a gente. O regga-tom é mais ou menos assim, olha. Olha o céu que a luz vai brilhar, essa provação logo vai acabar, teu Deus chegou, o céu está aberto, se pode tomar, se vai. Que legal, qual o outro ritmo? A vaneira ou se falou? Vai, 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 levante a mão pra cima e bate na palma da mão, vai, 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 vai. Olha o balanço, gente. O regga-tom é o sertanejo, a tidão, vai, 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 levante a mão pra cima e bate na palma da mão, vai, 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 vai. Hoje é meu irmão, vai ser o sertanejo, a tidão. Maravilha, qual o outro ritmo que tá bolando? A rocha, né? A rocha, vamos lá. Eu vou passando pela prova e dando glória a Deus. Tenho certeza que a vitória, Ele já me deu, Ele já me deu. Que maravilha, qual o outro ritmo que tá bolando aí? A bate alta. A bate alta. Vem, vem, e vê se não demora, Deus já escreveu pra ti uma nova história. É tempo de mudar, vem se entregar, com o que cê tá fazendo, assim não dá pra ficar, não dá. Na verdade, essa é uma rocha mais lenta. Mais lenta, ó, a bate alta, uma batida de percussão. A galera que concluiu, coloca aí, Júnior e Matheus, vê se não demora, né? Ele já bate bate alta. Vê se não demora. O regga-tom, Júnior e Matheus, de Acredite em Deus. E essa canção, vê se não demora, mandou esse lugar também, né? Olha lá. É o de Baia e Rafael. O de Baia e Rafael. Que gravaram. Tá, eu tô vendo um CD bonito aí, que CD que é esse? Fala um pouquinho pra gente. Esse é o nosso último trabalho, CD Vou Adorar. Opa! Foi lançado pela Sony Music. Opa! Maravilhoso, você tem que conferir na internet, tem aí, dá pra você baixar. Ou comprar também, online, no iTunes, Deezer. Tá certo. Gente, nós estamos, é, entrevistando aqui a dupla Júnior e Matheus. Excelente violonista e excelente violão. Ele tá com um belo danteio, certo? E habilidade rítmica primorosa, gente. Fazia tempo que eu não via um violonista tão bom de ritmo, né? De batida, quanto os dois. E a dupla, um casamento vocal perfeito, afinação perfeita. E eu fiquei impressionado com a qualidade de vocês. Amém, Deus. Eu queria que vocês dessem uma palavrinha pro pessoal de Music House, do canal de Music House, que tá começando a tocar agora. E que o pessoal que tá no gospel, né? Que tá louvando a Deus. O que que vocês têm de importante pra falar pra esse pessoal aí? Primeiro, a gente quer agradecer a você pelo espaço. Corre, que Deus abençoe. Amém, amém, amém. E a gente tá junto aí, louvando a Deus, é, com um ritmo maravilhoso, como a gente mostrou, valeira, rocha, batidão. O importante é louvar o Senhor Jesus. Então, todos os ritmos é pra adorar o nome do Senhor Jesus. E tamo junto. Obrigadão aí por oportunidade. É isso aí, gente. Não desistem. Sempre. Tá bom. Palavrinha final aqui com os nossos irmãos, nossos amigos. Amanhã continua a Bala Navegantes. Vai ter segunda e terça-feira com a presença do preletor internacional, Jorge Rojas. Certo? Ele vai trazer uma mensagem super especial amanhã. E como o Rojas é espanhol, eu vou trazer um número amanhã. Vai ser uma versão espanhola do hino Eu Navegarei. Se você curte o flamenco, se você curte o virtuosismo das escalas pegando fogo, vem amanhã que o professor Clóvis vai estar participando do A Bala Navegantes. Até amanhã. Aguardo todos vocês aqui.